O Israel Espíndola chega com mais informações pra gente, agora atualiza o boletim epidemiológico. Israel Espíndola, vamos falar sobre a Covid-19, quantos novos casos registrados aqui em Três Lagos nos últimos dias. Mais uma vez, bom dia pra você. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Os dados, infelizmente, do último domingo, de ontem, não foram divulgados por conta de instabilidade no sistema do Ministério da Saúde. Então, os dados que eu vou informar são referentes à sexta-feira e também ao sábado. Na sexta-feira, foram 330 novos casos confirmados de pessoas que estão aí com Covid-19. No sábado, este número saltou para 454 novos casos aqui em Três Lagoas. Bom, então, em base nesse boletim divulgado no último sábado, que a gente passa também a informação dos casos das pessoas hospitalizadas. Agora, Ana, olha só um dado muito surpreendente sobre essas pessoas que estão hospitalizadas. 80% são de pessoas que não tomaram ou que estavam aí com as doses incompletas da vacina. E apenas 20% são das pessoas internadas que estão com todas as vacinas em dias. Isso só ressalta a importância das pessoas se vacinarem aí contra a Covid-19. Vamos lá, então? Hospitalizados no Hospital Auxiliadora. A enfermaria pública, um caso suspeito e quatro pessoas confirmadas. Na enfermaria particular, três casos confirmados. Três pessoas confirmadas com Covid-19. Na UTI pública, dois casos suspeitos e cinco pessoas confirmadas com a Covid-19. Na UTI particular, não há ninguém, de acordo com o boletim divulgado no sábado. Repito que o boletim Covid-19, que é emitido diariamente pela Prefeitura, não foi emitido neste domingo, por conta de instabilidades no sistema. A gente vai até agora falar da Cacemes. Na Cacemes, a enfermaria, um caso confirmado. E na UTI, não havia ninguém. Na UPA, cinco casos suspeitos e seis confirmados. Então, temos aí 27 pessoas hospitalizadas em Três Lagoas. Um outro dado muito triste também agora é que o boletim Covid-19 emitido no sábado aponta uma criança está hospitalizada e foi confirmada aí no Hospital Auxiliadora, tá? Foi confirmada com Covid-19. E na Cacemes, uma criança aguarda aí o resultado dos exames para saber aí se está ou não com Covid-19. Neste final de semana, graças a Deus, nenhuma morte foi registrada, viu, Ana? Agora, lembrando, por conta da instabilidade do sistema no domingo, o boletim de hoje pode vir aí com acréscimo de números de casos confirmados, porque vai aí agrupar aí os dados de domingo e também aí de segunda-feira. Ana, são esses os dados aí do boletim Covid-19, Influenza A, H1N1 e H3N2. Volto com você.